Mais tarde, às 10 da noite, no horário de Brasília Com a gente na tela do SBT Português em 2014, o Rafael Pérez Rétoli Arão Ana Moça, a sua novela das 8 e meia Aqui no Luiz Fez o corte, tenta sair ali o João Gomes Dois em cima dele, muito bi Marcou hoje o seu primeiro na Ainda do primeiro tempo O Flayn Rodinei Perdeu Toma a frente da jogada, protege O Santos, Felipe Luiz Toca com o João Gomes Com velocidade Rodinei, João Gomes Thiago